Beleza então, e agora para o Vanderlei Cruzeirense de Santa Tereza e toda minerada, não vacila não, se não, é Gocó. 3, 2, 1. Pelo menos, o que é isso Zé? Travei. Vai Zé. O que é isso Zé? Travei. A competente Isabel Guimarães. É isso, é um atleta olímpico na França, na verdade é um comediante, ele aproveitou os aparelhos urbanos para mostrar a sua arte. Opa! Nossa! Nossa, mas o pneu? É golixo? Olha o francês aí de novo. Ele é bom do negócio. Coisa triste, né? Machucou o pessoal lá no Parque Olímpico, olha aí. A câmera soltou do cabeado. Então ficou mais de 100 quilos, né? Nossa Senhora, não morreu ninguém não, graças a Deus. Não é da organização brasileira. Não, não. Não é culpa do Brasil, não. Vai, vai, menino. O Comitê Olímpico mesmo colocou essa câmera lá. Foi presa do Comitê Olímpico. Mas já está tentando, né? Já está tentando. Olha ele de novo, doidão de novo. Parece com um dadá, rapaz. Que isso, rapaz? Perfeitamente esquisito mesmo. Ah, não. É com o Toledo, branquinho, né? É. Ele vai sair preso. Se fosse pela barriga, eu falava que era você. Não, não. Não, não. Não tem nada de vibrante. Aí eu anoto aquele que ganhou da França. Olha lá. Dez. Não, não tem nada de vibrante. Não, não tem nada de vibrante. Não tem nada de vibrante. Não tem nada de vibrante.